Está quase pronta, senhora. Agora a coroa da grande esposa. E agora a tana de faisão mais linda do Egito. Pronto, perfeita. Eu nunca vi a senhora tão linda. A ocasião merece, minha querida. Ah, estou tão feliz que ocorreu tudo bem na noite passada. Felizmente fará o acordo refeito do susto de ontem. Eu só tenho que agradecer aos deuses e ao seu pai. Não haveria esse dia e essas festividades sem a presença do meu adorado senhor. Essa festa toda é dedicada a ele. A senhora o ama muito, não é? Eu o amo mais que a mim mesma. E por falar nisso, será que agora eu posso saber detalhes desse seu encontro com o tal hebreu? Obrigada, podem se retirar, por favor. Agora me conte. Quem é este jovem que fez o seu coraçãozinho bater mais forte, afinal? José já deve estar longe do Egito. José? Que nome diferente. Bonito. Eu fiz uma loucura, senhora. Eu o ajudei a fugir. Fugir? Mas fugir de quê? José é um escravo. Você ajudou na fuga de um escravo, Zenate. Mas ele estava tão desesperado. Parecia sincero. Diz que era um homem livre que queria voltar para sua terra. Você se arriscou muito. Pode ter ajudado um criminoso. E pelas leis do Egito, ajudar um escravo a fugir também é crime. Eu sei. Eu agi por impulso. Me perdoa, grande esposa real. Está perdoada, minha querida. Vejo que não fez por maldade. Parece que gostou mesmo desse jovem, não é? Mas o que se importa, senhora? Ele já deve estar no deserto tentando voltar para casa. Nunca mais o verei. A cidade está em festa, não estou vendo? O faraó aparecerá em público hoje. Rápido! Volta lá! Então, Rápulo, essa festa começa ou não começa? Eu só fiquei na cidade para ver o faraó passar. Fez muito bem, Getú. Uma festa como essa é sempre inesquecível. Ora, ora, mas se não é o escravo fujão. Está pesado, José? Força! 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 Mano de ano mais! Já será que vai sufando! Amanhã! Ah, força! Fato direito! Vai! Vamos! Levante, seu inútil! O senhor quer dormir, pois não vai dormir, não! Escravo insolente! Levante! Anda! Rápido! Levanta, meu amigo. Volta! Levanta, já está chegando. Você não precisa puxar! Só fica de pé! Fica de pé! A quatro! Levanta! Ah! O que detêm? E washing! Abaça-me! Vá擦a! Ah! Ah! Elevanta! Ah! Ah! Atenção, servos! Vamos! 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 Descarrega os fichos!